Salve, salve galera! Estamos chegando aí com notícias do Galão da Massa. Pois é galera, o técnico São Paulo indefine zaga e ataque como prioridades do Atlético Mineiro no mercado. Pois é galera, o treinador vê a zaga e o ataque como os setores mais carentes. O técnico entregou uma lista com possíveis reforços a Alexandre Marques. A busca por um zagueiro ocorre após o empréstimo de Igo Maidana para o esporte. Jorge São Paulo lhe conta somente com Gabriel, Igo Rabelo e Hevere no setor. O treinador exige um centroavante para qualificar o setor. O clube até tem nomes de sobra para a função. Ricardo Oliveira e Franco de Santo. Apesar do número de atletas para a vaga, o comandante deseja um atleta que possa pressionar os zagueiros rivais. E também jogar em velocidade. Para as demais funções, São Paulo lhe faz uma avaliação mais rigorosa do elenco. Ele, no entanto, quer um meio campista e um atacante de lado de campo. É isso aí galera, essa é a notícia do Atlético Mineiro. E fiquem ligados que amanhã tem live nos nossos canais. Afonso Alberto bate um papo legal com Domênico Berenguer, diretor de comunicação do Atlético. Um abraço e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.